Pessoal, há pouco mais de uma semana atrás, no dia 3 de setembro de 2024, a gente recebeu a notícia do falecimento de um cara que muita gente aqui no sul-sudeste não conhecia, mas que foi um grande precursor e um dos principais nomes do rock no norte e nordeste do Brasil. Ele sozinho convenceu os irmãos a formarem uma banda nos anos 70, cantavam só inglês, que era a moda naquela época, e acabaram fazendo sucesso, mas muito grande. Todo mundo do norte e nordeste reverenciava essa banda e vendeu milhares de discos. Em mais de 50 anos de carreira, até hoje uma nova geração de filhos toca adiante essa banda. Eles chegaram a lançar mais de 25 discos, 2 DVDs e ficaram famosos, com o nome de Os Trepidantes. O líder dessa banda, que foi quem começou tudo na verdade, era o seu Geraldo, conhecido como Geraldo Trepidantes. Ele que veio a falecer no dia 3 de setembro de 2024. Deus, bondoso, amoroso, criou o universo, nos dá saúde, paz, harmonia, tranquilidade. Mas ele também criou esse cara, não é aquele cara, mas é esse cara, que criou, idealizou Trepidantes. Eu quero chamar o irmão, o nosso irmão Geraldo. O Geraldo nasceu em Guaraci, no sertão de Pernambuco, no dia 6 de setembro de 1945. Como ele trabalhou na Rede Globo, no começo da Rede Globo, lá na cidade de Recife, e ele era operador de áudio, ele sempre se interessou por música, inclusive na escola ele fazia parte da banda, tocando bateria. Então ele chamou os irmãos dele e falou, vamos montar uma banda de rock. Essa banda era formada pelos irmãos Geraldo, Vicente, Ronald e Geraldo. Faltava um quinto componente para a formação do conjunto, então veio o amigo Paulo Bezerra. E o Geraldo, por ser o mais velho, sempre foi o líder da banda. A data oficial da formação da banda é o dia 10 de setembro de 1970. Eles formaram a banda e começaram a tocar em shows nas rádios, em aniversários, em festas e bailes, e começaram a se tornar conhecidos. O Geraldo tinha como colega na TV Globo, um cara chamado Fernando Borges, que também era divulgador da gravadora Tepcar. E conversando com ele, ele conseguiu meio que uma chance de mandar uma fita demo para o presidente da Tepcar, para ver se ele gostava e eventualmente gravar um disco. Pois isso deu certo, e no ano de 1976, a banda Trepidantes lançou-se o primeiro compacto duplo. De posse desse compacto duplo, os componentes da banda foram visitar as rádios de Recife e convenceram os programadores a tocar música. De repente, eles se transformaram num enorme sucesso, e nem os diretores da Tepcar entendiam o que estava acontecendo. Eles venderam milhares, mas muitos milhares de discos. Devido a esse primeiro sucesso, eles foram chamados no Rio de Janeiro para gravar agora um LP. E assim saiu o primeiro LP da banda Os Trepidantes, que também trouxe músicas de muito sucesso. Através de um conhecido ou outro, eles acabaram sendo apresentados para o Ayrton Rodrigues, que junto com a sua esposa Lolita Rodrigues, apresentavam o programa Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas na TV Tupi. Eles então fizeram uma apresentação nesse programa, e começaram também a ser respeitados fora do eixo Norte-Nordeste, também no Sul do Brasil. Muita gente se pergunta por que naquela época algumas bandas, como o próprio Trepidantes, tocavam só em inglês. É que as rádios do Brasil naquela época destinavam 80% da programação à música estrangeira. Então era uma forma deles terem uma facilidade maior para entrar na programação das rádios e fazer sucesso. Quando terminou o contrato com a Tepicard, eles passaram para a gravadora RCA Victor. E lá procurando mudar também um pouquinho o estilo, passaram a gravar também em português. E também fizeram bastante sucesso. Toda vez que a gente se encontra com o olhar, você me chama para patriar. Após uns 20 e tantos anos de carreira, a banda dos Trepidantes foi mudando um pouquinho de componentes. Alguns foram saindo do grupo e os seus filhos tomando os seus lugares para continuar adiante o legado dessa banda. Recentemente, a banda completou 50 anos de existência e o Geraldo, seu principal fundador, foi até entrevistado em programas das rádios de Recife para contar um pouquinho da sua história e da sua banda. Eu sou o cara mais novo da banda. Eu tenho 74 anos de idade. 74 anos bem vividos. E estou vendo aqui, graças a Deus, com saúde. O mais novo tem 45, que é o Nenel. Deus abençoe você, Deus abençoe Marcílio, seu programa. E muito obrigado por tudo que vocês fazem para promover e elevar o nome de Trepidantes. Trepidantemente, um abraço para todos vocês. Infelizmente, no dia 3 de setembro de 2024, o Geraldo Trepidante acabou falecendo por um ataque cardíaco fulminante. Uma nota que foi emitida pelo próprio Conjunto Trepidantes diz Eu fico muito feliz de ter sido o mentor da banda. E, juntamente com meus irmãos, nós continuamos na estrada. São 43 anos de luta, de vitórias, de sacrifícios. Tudo bom, Dona Luívi, hoje? Está bonito, né? Aqui, então, a nossa pequena homenagem ao Geraldo Trepidante, esse grande cara que, junto com seus irmãos, formou essa banda tão importante do rock nordestino e que, até hoje, está aí, tocando em frente, mandando bala e levando adiante o rock do Nordeste para todo o Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.